E ainda falando sobre o Rodoanel, mas desta vez aqui na região do ABC, vamos a uma notícia bem preocupante. Quem acompanha o J Mais ABC sabe que nós disponibilizamos aqui um espaço para vocês, amigos telespectadores, que é a nossa participação do telespectador. E nós já recebemos diversas reclamações sobre a segurança na alça do Rodoanel, próximo ali de Mauá. Por esse motivo, a nossa repórter Isabel Rufino foi até lá no local e preparou uma matéria completa sobre este assunto. Vamos conferir. Um problema antigo, mas que agora vem chamando a atenção de muitos motoristas, são os assaltos na alça do Rodoanel, que dá acesso ao bairro Jardim Oratório, em Mauá. A ação dos criminosos está sendo divulgada nas redes sociais, onde é possível observar que cerca de cinco ou seis homens se escondem atrás dos matagais para assaltar os motoristas que passam por aqui. Além, é claro, do perigo eminente dos roubos, a situação põe a vida dos motoristas em risco, que podem tentar desviar desses indivíduos e acabar resultando em um acidente ainda mais grave. Infelizmente, a falta de segurança não é uma exclusividade apenas deste local. No ano passado, moradores do bairro Nova Mauá também passaram por situações semelhantes. Que coisa, hein? A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura de Mauá para saber quais ações estão em andamento nesta alça de acesso do Rodoanel, que dá lá no bairro Jardim Oratório. Até o fechamento desta edição, não tivemos, infelizmente, nenhuma resposta.